As investigações que resultaram na Operação Toro de Tolo, que foi deflagrada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, tiveram início em 20 de janeiro deste ano. Segundo o Delegado de Trânsito, Nilson Belmeiro, a operação tem quatro inquéritos policiais relacionados à apreensão de cinco veículos adulterados. No decorrer das investigações, foram apreendidos um Jeep Renegade, uma picape Fiat Toro Vermelha, um Fiat Argo, uma caminhonete Fiat Toro Branca e um Fiat Palio. O que a gente pode dizer aqui é que após vistorias e perícias detalhadas feitas pela Polícia Civil, foram identificadas adulterações dos cinco veículos, já se sabe onde eles foram roubados, que a maioria é caso de roubo, a pessoa foi ameaçada para entregar o seu veículo, que é o mais comum no caso de veículo de maior valor, porque é difícil, às vezes a chave é codificada, a pessoa pegar um veículo estacionado e conseguir fazer ele funcionar, tem alarme, vários mecanismos de segurança, então se tratando de veículos de um valor um pouco mais alto, muitas vezes esses veículos são objetos de roubo mesmo. E tem veículo desse, por exemplo, que entre ser roubado em Diadema, no estado de São Paulo, e aparecer em Caratinga, foi em intervalo de uns 15 dias. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Caratinga, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas, Coronel Fabriciano e Timóteo. A Polícia Civil também deu cumprimento a dois mandados de prisão temporária decretados pela Justiça contra dois suspeitos. Olha, em relação a esses dois indivíduos especificamente, a gente tem uma suspeita aí de associação criminosa, porque o que acontece? Além desses fatos que a gente já investigava aqui envolvendo esses veículos, um desses suspeitos tinha sido preso em Belo Horizonte por suspeita de receptação de veículo no mês de novembro. Foi preso lá por uma especializada de Belo Horizonte. Esse mesmo que foi preso em novembro em Belo Horizonte, anos atrás ele foi preso aqui em Caratinga. Quando tinha ido roubar um veículo de encomenda em Belo Horizonte, a Polícia Civil estava monitorando e o prendeu quando ele estava voltando. Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil também apurou que no início do mês de abril, os investigados foram detidos pela Polícia Militar em Belo Horizonte, juntamente com outro indivíduo da capital mineira, que possui uma extensa ficha criminal. E no carro em que eles estavam encontraram pistola 9mm municiada. Naquele momento se levantou que eles estavam lá planejando roubar um carro para voltar para Caratinga. Só que o que acontece? Isso que a gente chama em direito de Apo Preparatório, eles não podiam ser presos por roubo, porque eles não roubaram nada. A arma entendeu-se que era daquele indivíduo de Belo Horizonte, então eles não chegaram a ser autuados. Até porque se fosse autuado também seria com um crime do Estatuto de Desarmamento. Mas parece que a investigação lá já foi concluída, eles foram indiciados nessa investigação. Então todos esses fatores pesaram também para que a Justiça, atendendo a nossa representação e com a anuência do Ministério Público, decretasse a prisão temporária desses dois indivíduos. Os mandados de busca em desfavor dos suspeitos resultaram na apreensão de quatro formulários de certificados de registro de veículos falsos, três cheques suspeitos que podem ter relação em investigações de estelionato, além de cinco celulares, documentos e papéis relacionados a veículos. Possivelmente esses documentos falsos, a gente supõe que sejam usados para dar um indício de que o veículo tem procedência, para eventualmente tentar enganar alguém. Porque a gente até chama essa operação de touro, de tolo, porque muitos desses veículos que são objetos dessa investigação são veículos relativamente caros, considerada a realidade aqui do brasileiro. Então tem pessoas que se iludem achando que tem como adquirir um veículo desse por preço abaixo do valor de mercado, mas é uma ilusão, porque não tem milagre, não tem milagre. Você consegue eventualmente comprar um veículo abaixo do preço de mercado, mas em situações às vezes de leilões regulares, porque o veículo já está há algum tempo ali no pátio, a pessoa não sabe tão bem qual a situação, nem por isso que até às vezes sai um pouco mais barato. Mas veículo de boa qualidade mesmo, mesmo um leilão, dificilmente você vai comprar muito abaixo do preço do mercado. O delegado informou que a operação investiga dois grupos diferentes e que podem ter relação um com o outro. Um grupo de três investigados da região de Caratinga está relacionado à apreensão do Jeep Renegade, da Fiat Toro Branca e do Fiat Palio. O outro grupo tem um investigado da região de Caratinga e dois de outras regiões e está relacionado à apreensão da Fiat Toro Vermelha e do Fiat Argo. E o interessante é que a gente vê indício de organização criminosa, porque um desses veículos que foi encontrado aqui, adulterado, ele estava com a placa clonada de outro veículo, foi apreendido aqui pela Polícia Civil. Pouco tempo depois, a Polícia Civil, em Belo Horizonte, localizou outro carro clonado com a mesma placa. Tipo assim, a ousadia dos criminosos, às vezes chega a tal ponto que eles clonam mais de um veículo usando a mesma placa e assim, mesmo depois que apreendeu um, foi clonado um segundo também. Três dos veículos apreendidos durante os inquéritos policiais já foram restituídos para as vítimas, sendo dois para seguradoras e um para locadora de automóveis. Os suspensos presos na operação, que não tiveram os nomes revelados, foram encaminhados ao Cerespe de Ipatinga.